Mas a gente começa com o momento que é a coisa mais fofa do mundo e essa foi encomendada por mim mesma, viu gente? Eu conheci a Franciscanus Moda Pet através do Instagram. Aliás, foi a minha filha Carol que viu e falou Mãe, vem ver que coisa mais linda! E eu fiquei apaixonada porque eu nunca tinha visto tantos mimos pro nosso animalzinho de estimação tão amorosos, caprichados, feitos com tanto carinho e tanta criatividade. E aí, bom, eu já entrei em contato, a Bali tem um sofazinho novo que é a coisa mais linda e a Juliana, da Franciscanus Moda Pet, veio pra ensinar pra gente um pouco das coisas fofas que ela faz. Ela vai ensinar a fazer uma gravatinha pro seu cachorro. O tecido usado pela Juliana é sempre 100% algodão. Ela também faz as roupinhas, as bolsas, olha quanta coisa linda, gente! As caminhas pro seu cachorrinho e tudo em 100% algodão porque garante que os produtos vão continuar bonitos, macios, confortáveis, mesmo depois de lavar, tá bom? Então isso é uma dica legal pra você também que quer trabalhar aí com tecido 100% algodão sempre! Né, Juliana? Me dá um abraço aqui, um abraço gostoso que você tá nervosa, né? Vem cá! Não precisa não, porque assim, a gente tem o telespectador mais querido do Brasil e é todo mundo amigo aqui, viu? Tá certo! E você tá de parabéns, né? Porque eu particularmente nunca vi nada tão lindo. Eu sei que você não faz sozinha, que sua mãe te acompanha, é maravilhosa, né? Isso! Ah lá, mostra a Márcia ali! Ah lá, a mãe veio acompanhar, como é que chama a sua irmã? Jaqueline! A Jaqueline também, junto com a mamãe da Ju. E elas fazem essas peças que são divinas, gente! Então todo tipo, você já viu, dá pra fazer tudo coordenado como se fosse enxovalzinho de bebê, né? Isso, eu me inspiro muito nos enxovais de bebê mesmo, porque eu acho que hoje em dia o pessoal tem o cachorro, né? Como um membro da família, né? É um membro da família, eles são muito amorosos, né? Exatamente! Você tem cachorrinho, Ju? Tenho sete! Você tem sete? Tenho! Apaixonada por eles? Muito! São grandes ou pequenininhos? São pugs! São pugs! Eu comecei, eu iniciei na moda pet por sentir a necessidade deles. Por ser uma raça mais específica, eu procurava roupas, procurava cama e o mercado não atendia. Então foi aí que eu despertei o interesse em começar a querer fazer roupas que servissem neles, porque no mercado eles fazem um padrão. Ou paguia mais gordinho, né? Mais gordinho, mais curto, então a roupa do mercado não servia neles. A cama, eles precisam apoiar a cabeça pra respirar. E as camas do mercado, tudo borda baixa, eles sentiam dificuldades em respirar. Então eu comecei a adaptar tudo isso. E aí quem me procura, eu procuro entender a necessidade do cachorro e faço conforme a pessoa necessita também, né? Que massa! Um trabalho bem personalizado. Você sabe que eu fiquei encantada e até o que eu encomendei contigo, né? Ela tem um sofazinho pro cachorro, porque a Bali, ela faz um pouco de bagunça. Aí ela senta no sofá, às vezes ela lambe e o sofá novinho. Eu falei, gente, como é que vai ser? Porque eu não queria que ela ficasse fora do sofá. Isso! Mas com o sofazinho assim, do cachorro, fica ótimo, porque protege o sofá e ao mesmo tempo é um cantinho gostoso pra eles, né? Isso, aí eles vão se adaptando. Eles começam a entender que ali é o lugarzinho deles. Assim como quando tem a caminha no chão, se você coloca no sofá, eles vão entendendo que é ali que eles têm que ficar. E dá pra você ficar junto. Isso é importante, porque eles sentem a nossa falta, gostam da companhia. Exatamente. Bom, a gente vai aprender a fazer a gravatinha do cachorro. Eu tô vendo que aqui tem vários modelos e tamanhos diferentes, né? Isso, é. Esse maiorzinho aqui, geralmente o pessoal usa pra raças maiores. Golden, labrador. Esse tamanho médio é o tamanho que eu mais vendo, porque é pra todos os portes, né? E dá pra usar também ele no pescoço e na cabeça, igual eu coloquei aqui no ursinho. Ah, com uma sarote. Isso. Que fofo que fica. Que arinha. E o pequenininho é pra raças de pelo, porque daí você coloca o elástico. Faz a chuquinha. Isso, e prende no pelinho do cachorro. Tá, a gente vai aprender então a fazer essa gravatinha pet. Depois eu queria só que você desse uma ideia de medida pras meninas que querem fazer, que falam, ai, quero fazer o meu próprio, minha própria gravatinha, tá bom? Tá, eu trouxe aqui as medidas do P, do M e do G, tá? E a gente vai fazer a M então, que é essa daqui, tá? Tá jóia. Lembrando, como eu falei na abertura, tudo 100% algodão, né? Isso, é. O diferencial dessas gravatas é isso, é o tecido, tá? É esse elástico, o regulador, porque quando o cachorrinho vai no pet tomar banho, ele vem com aqueles lacinhos, mas é tudo cetim, coisas mais descartáveis, né? Então, ele é um produto que você vai colocar pra sair pra passear, depois você vai tirar, não é um el... É fácil de achar esse elástico, o regulador? Este que eu uso, ele é de lingerie. Ah, tá. Porque ele é mais confortável. Você pode usar qualquer elástico. Tá, jóia. Mas eu gosto desse daqui, porque ele é super confortável pro pescoço do cachorro. Jóia. Tá? Então, aí você pode escolher um tecido do seu gosto, 100% algodão, porque ele fica... Ele forma melhor. Aí você dobra o tecido. Dobra ao meio. Isso, pode... Eu já tenho os moldes, porque eu faço 8. Então, você cortou o tamanho médio 23 por 18, certo? Isso, é. Eu vou cortar agora aqui pra vocês... Vêem aqui como é que faz. Então, a medida é 23 por 18. Isso. Pra você fazer... A gravata no tamanho médio. Isso. E você costura há muito tempo, Ju? Eu iniciei, Cláudia, sozinha. Nunca tinha feito nenhum curso de costura. Nunca tinha pego numa máquina de costura. E aí, eu comprei uma máquina de uma amiga minha, doméstica. E comecei a aprender, olhando vídeo na internet, fuçando mesmo. E fui aprendendo, fui desenvolvendo os moldes, porque tudo eu que desenvolvo. Que bacana. É, eu procuro fazer tudo adaptado mesmo, olhando as necessidades. Muito, Cláudia. Que demais. Isso é muito legal. Ontem a gente falou de propósito aqui, né? É, eu sou formada em educação física e exerci por um tempo, mas eu me apaixonei de uma forma pelos animais primeiro e depois por isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito. Tá vendo? A gente vai se descobrindo. É. Bom, cortou 23 por 18. Isso, aí você vai dobrar dessa forma, direito com direito e vai passar uma costura aqui, reta, pezinho de máquina, tá? Nas partes que estão maiores aqui. Tá, jóia. Certo? Aí eu já trouxe aqui. Vai ficar assim. Uhum. Tá? Feito isso, você desvira. Aí o lado que ficou a costura fica pra cima e no meio, tá? Quem tiver dificuldade pode medir pra achar o meio certinho. Achou o meio, se quiser também pode passar ferro, tudo pra facilitar. Dobra mais uma vez. Sempre se orientando que a costura tá pra fora, tá? Dobrou aqui, pezinho de máquina aqui mais uma vez, tá? No ateliê eu passo o overlock aqui e quem não tem a overlock passa o zigue-zague da máquina doméstica também. Pra não ficar desfiando o tecido, pra ficar um serviço, né, bem feitinho. Eu já trouxe aqui, vai ficar dessa forma. Tá. Tá? Aí feito isso, vai virar. Fica assim. E aqui atrás a costura no meio, tá? Aí fez isso, acha o meio. Pode marcar com o giz ou só com a dobrinha também, tá? Fez isso, reserva. Aí você vai cortar uma tira dessa daqui. Pra gravatinha média é 50 centímetros, tá? Aí vai usar esse regulador aqui, redondinho, de plástico. Também é de lingerie. Tá, e a gente consegue comprar isso separado. Em armarinhos. Legal. No mesmo lugar que tem esse, tem esse, tá? Também tem de ferrinho. Aí você pode ir usando conforme a pessoa achar que vai ficar mais bonito. Eu gosto do transparente porque vai com tudo. Coloca ele no meio. E vai usar esse outro reguladorzinho, que também é de lingerie. Passa ele aqui. Olha que bacana, gente. É possível, a gente pode fazer isso. É muito legal, né? E pode usar também em criança. Dá pra fazer pra criança também. Aí dobra, passa a costura. Tá. Tá? Aí ele vai ficar assim. Ó, costuradinho. Uhum. Passou a costura, vem com esse lado. Passa aqui por cima. Por aqui. Por aqui. Por aqui de novo, ó. Deu pra pegar bem, Cláudia? Ah, agora eu entendi. Aí você pode fechar aí de novo, vai costurar. Isso. Aí passa pra cá. Tá. Tá vendo? Aí ficou assim. Aham. E a parte que regula tá aqui. Fez uma coleira ajustável. Isso, exatamente. Tá? Aí feito isso, daí você vai passar a costurinha aqui. E pega essa parte aqui, aonde você achou o meio. Vai lá. No ateliê eu faço tudo na máquina, porque precisa ser mais rápido. Coloca aqui, olha bem o lado, porque isso tem que ficar, né? Pra fora. Uhum. E costura aqui na máquina. Tá. Quem não tem máquina industrial, costura na mão, porque senão força muito a máquina caseirinha. Costura os dois juntos, tá? Essa parte e essa daqui. Ok. Né? Costurou tudo aqui certinho, aí você vai amarrar ele aqui junto. Que aí vai ficar assim, ó. Costurado. Costurado. Uhum. Tá? Aí, aqui, pra prender, você segura no meio, dá uma dobrinha, dá outra dobrinha. Dobra, dobra. Uhum. Tá vendo? Isso aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer, porque se você não conseguir dobrar certinho, o laço fica todo torto. Tá. Todo feio. Aí, prende com linha. Eu gosto de usar essa linha de bordar. É, porque eu acho ela um pouquinho mais forte. Quer que eu te ajude? Ou você já tem prática de fazer sozinha? Eu já prendo aqui, já. Legal a ideia de fazer tudo coordenado, né? Fica muito bacana. É, fica. E os meus clientes, assim, gostam de... É, que me procuram muito justamente por isso. Porque eu envio as opções de tecido. Eles podem escolher o que combina mais com a casa, com o quarto. Então, isso é um diferencial. Porque se você vai na loja, você tem que comprar a cama de um jeito, o pote da ração de outro. Fica cada coisa de um jeito e fica tudo bagunçado em casa, né? Aí, ficou assim. Tá. Tá? Aí, você vai cortar uma tirinha de quatro centímetros, por uns dez, doze. Vai virar, costurar ela aqui. Direito com direito. Direito com direito e costura aqui embaixo. Feito isso, vira ela, ela vai ficar assim. Uhum. Tá? Fez isso, pinguinho de cola quente aqui. Vira. Coisa mais fofa, hein, gente? Gravatinha praticamente pronta. Coloca aqui um pingo de cola quente, um pingo de cola quente aqui, corta o excesso e pronto. E vai ficar igualzinha essa daqui. Olha lá. Que delicadeza. Você aprendeu? Bora fazer gravatinha e laçarote? Gravatinha para os meninos, laçarote para as meninas? Isso. Eu achei que ficou muito fofa a gravatinha assim na cabeça, olha lá. E aí, você pode fazer a bandaninha combinando, né? É, como você compra coordenando assim o tecido, ficou uma graça. Lindo, gente. Quem amou? Pode comentar. Vai lá no Instagram da Juliana, franciscanos moda patch. Vai lá, segue, curte, compartilha, faz suas encomendas. E ela trouxe para a gente a vitrine aqui que está linda. Qualquer hora você volta para ensinar a gente a fazer mais alguma coisa fofa, uma roupinha de cachorro bem fácil. Com certeza. Tudo muito lindo, né? Então, ó, Juliana Grande, no Franciscanos Moda Patch. No Facebook, gente, é Pug Franciscanos. Escreve com U, tá? Pug Franciscanos. Ou 011-9-7488-5301. 011-9-7488-5301. Amei que você veio. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelos presentes para a bala. Ela trouxe cada coisa fofa. Quer que eu mostre, Rodrigo? Pega lá na minha bolsa, que coisa mais linda. Eu vou mostrar já, já. Eu vou lhe dar um recado e eu volto aqui, tá bom?